Devemos mesmo, viu? Devemos mesmo. Você já tentou colocar um look, mesmo look com salto? Não precisa ser um saltão não, um salto. E o mesmo look com uma rasteirinha? Gente, a gente muda até o jeito de andar, né? A gente muda a postura, muda o look inteiro, não tem jeito. O salto ainda dá aquele tchan, né gente? Vamos conversar, né? A Gabriela Zuri tá aqui, a produtora de moda, e a gente vai falar sobre os saltos. Tudo bom, Gabi? Tudo bom e você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você é casada? Não, não sou. Não é casada? Namora? Pretende casar? Também não? Nada? No momento eu não pretendo casar, não. Tive uma pré-experiência que foi legal até, mas não... Tá feliz assim? Tô feliz assim. Muito bem, o que importa é isso, né, Meire? É a felicidade, né? Solteira, casada, enrolada, não importa. Mas vamos falar do que você veio falar, né? Que é o salto da gente? Vamos falar. Separamos alguns sapatos aqui, e você concorda com isso que eu falei agora, que o salto muda o look completamente? Não pra pior ou melhor, mas muda. Muda, porque ele muda a maneira como a gente se posiciona perante as pessoas, né? A gente parece muito mais segura quando a gente tem o salto alto. Olha só. A gente se torna mais confiante, né? Agora, tem mulher que paga mico, né? Gente, vamos conversar? Se você não sabe andar de salto, se você não gosta, não põe. É. E fica pior, né? É complicado. Você tem que saber qual chão você vai pisar também. Ah, é verdade. Porque senão você vai ficar se desequilibrando, tem aquele chão de pedra. Pedrinha, né? É. Você desequilibra todo. Então, tem alguns saltos que você só pode andar em piso bem lisinho. Muito bem. A gente separou alguns aqui, porque é o seguinte, eu já ouvi falar que esse ângulo aqui, ó, mostra pra mim, Douglas. entre o salto e o sapato, esse ângulo aqui que forma, lógico, é meio óbvio isso, né? Mas é o ângulo da comodidade de que você vai andar. Exato. Isso funciona diferente, por exemplo, desse aqui, ó. Que o ângulo, olha como é diferente, né, gente? Muda demais. Então, na hora que eu for escolher um sapato, eu tenho que dar uma olhadinha nisso? Tem, totalmente. Nesse, por exemplo, que não tem ângulo nenhum, ó. Tem, totalmente. Porque vai ser a maneira como o peso do corpo vai ser distribuído, né? Tá. E aqui, nesse tipo de angulação, a gente tem o peso mais distribuído entre a parte de trás e a parte da frente. Certo. Aqui, o peso vai direto pra toda a parte da frente. Então, quanto maior o ângulo, mais tá impulsionando o corpo pra frente. Então, mais difícil de equilibrar. Entendi. E o que é mais difícil de equilibrar? Se eu escolher um salto fino desse ou se eu escolher, por exemplo, um salto mais grosso, ó, que é praticamente a mesma altura, mas ele é largo, né? Ele vai me dar mais sustentabilidade, com certeza. Totalmente. Ele vai distribuir também, melhora o peso do corpo, porque a gente consegue se apoiar mais aqui. Imagina a gente se apoiando aqui, na parte de trás, ou aqui. Olha o tanto que a gente consegue se equilibrar. O tanto que a gente tá no chão, né? Exatamente. Mais bem posicionado. Quanto mais grosso o salto, mais fácil de equilibrar. E que bom que agora a gente tá usando muitos saltinhos mais quadrados, né? Isso é muito bom pra gente, né? Exatamente. É muito bom. E um desse aqui, hein? A nossa produtora tava conversando agora há pouco, ela disse que ela não consegue andar com um saltão desse. Por que que é difícil andar num desse, hein? Por causa da plataforminha que a gente tem aqui, né? Por causa dessa parte? É, porque a gente tem essa pump. Então, além de você ter, se você cortar o sapato aqui, você já tem o salto. Certo. Aí você tem um salto em cima de um salto. Ah, entendi. E é por isso que muita gente não consegue se equilibrar. Eu pensei que se fosse mais confortável, ajudasse? Não ajuda, então. Pra algumas pessoas, eu gosto. É, eu também. Eu gosto de trabalhar. Mas se ele é afundadinho pro meio, ele é mais difícil. Agora, se ele desce retinho, fica um pouco mais fácil. Quanto mais largo aqui também. Tá. Então, você que tem dificuldades aí de andar, de salto, você pode escolher saltos aí de acordo com a tua dificuldade, o que você gosta mais, né? Hoje tem, inclusive, desses daqui, daqueles mais largos, tratorados, sabe, que ele fica? E aquele lá é bem fácil de equilibrar. É, porque ele agarra no chão. Ele agarra no chão. Ótimo. Gabi, daqui a pouco eu volto que a gente vai mostrar como você de casa vai conservar o seu sapato. Como que você vai limpar esse sapato? Porque a gente quer que eles durem. Não é verdade? Esse aqui é o meu xodozinho, ó. Esse aqui eu guardo ele a sete chaves. Não é? Tem uns que a gente gosta mais que os outros, né? Tem alto, tem. É alto. Mas isso aí é só de vez em quando. Ô, Mira, você sabe que tem uma pesquisa de uma universidade da Inglaterra? Que o salto pode ter uma altura máxima pro nosso corpo de 12 centímetros. Isso aqui passa, hein? Será que passa? Será que não? Mais do que 12 centímetros já começa a prejudicar demais a nossa coluna e a sola do pé. Tá. Vou te contar que eu usava muito salto. Eu parei de usar salto porque teve uma hora que eu não sentia mais os meus dedos. Menina! Juro. Jesus amado. Mas é isso aí. Eu também. Mas o meu caso é a idade mesmo. Porque antes eu ficava em cima de um desse aí o dia todo. Agora, necas. Pra quem trabalha mais sentado, né? Ai, ou se for pra usar numa festinha, no máximo.